Meninas, por exemplo, sem pai, se relacionam mais cedo e de forma desprotegida com outros homens. De forma carente nas suas relações amorosas. Como se buscassem o amor masculino ao longo da vida. A gente sabe que meninos sem a figura paterna não têm a figura de autoridade, portanto desafiam a autoridade ao longo da vida. São os caras que vão desafiar professor, regras, leis, policial, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem um impacto a falta de um pai, a gente sabe que tem um impacto a violência pai e filho. Então, assim, a gente sabe que tem um impacto a violência pai e filho.